Pra você conectado, ligado, ligada com a gente aí do outro lado. Pra você na tela da EA Sports, seja no tablet, seja com o aparelho celular ou mesmo na televisão. Se liga que daqui a pouquinho tem bola rolando e promete ser de arrebentar. Jogão ao vivo, exclusivo, na tela da EA Sports. Você não pode perder, venha com a gente. E você acompanha tudo com a gente, daqui a pouquinho, ao vivo. Alô, alô Brasil, imagens ao vivo do Von Invest Bezerstadion em Bremen. Estamos aqui na Alemanha, palco do jogo de hoje. A EA Sports conta tudo pra você. Aqui, quem fala é Gustavo Villani, acompanhado pelo grande Caio Ribeiro. A Bundesliga tá bombando, hoje temos mais três pontos em disputa. É Werder Bremen. Falta dura de carrinho pra cartão. Pode até sair no vermelho. Vermelho. Comecinho de jogo. A Juizona não alivia Caio. E o jogo mal começou, Villani. A falta foi dura, não era lance pra amarelo. Agora o time precisa assimilar o golpe e repensar a estratégia pra esse jogo. O jogo tá parado, vai subir a placa, temos substituição. Tá. Foi pra Incapier. Ezequiel Palacios. Hoffman. Tá de bando, quero ver. Bittencourt. Weiser. Domina a toca. Olha só, não tá mais comigo. Falta marcada. Arbitragem ligada no jogo. A juíza não mostra cartão, Caioba. Tá preferindo levar na conversa nesse início de jogo. Ele levanta a bola aérea. Pega firme o goleiro mesmo, pressionado. Frimpong. Frimpong. Já retoma a bola no campo inimigo. Desarma limpo na área. Domina a toca com paciência pra tentar desempatar o jogo. Opa, perderam a bola. Não deram sequência. Falhou. Perdeu a posse da bola. Cruzamento pra trás. Atenção, chute. Pega o goleiro. Olha o rebote. Saiu. O último toque foi da zaga. É esse escanteio. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Bittencourt. Roubada providencial dentro da grande área foi ousado. No limite. Mantém a bola em jogo. Chaca com a bola. Chaca com a bola. Hoffman. Toma a bola no campo de defesa. Conduz bem já no campo inimigo. Perdeu. Perdeu a bola. Perdeu a bola. Desperdiçou tudo. Jeremy Frimpon. Chaca. Bem no lance. Bem no lance. Pra cortar o passe. Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Dois. Toca na bola o Bayer Leverkusen. Vamos para o segundo tempo. Está aí a bandeira. Impedimento marcado. Desarma. Só na bola. Chaca com a bola. Stark. Stark. Toca mal. Dá de bandeja. Grimaldo. Segundo tempo. 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Chaca. Dá pra bater. Gol. Pra abrir o placar do jogo. Ufa. Já temos um gol. Vamos rever a jogada. A marcação estava em cima. Mesmo assim. Achou espaço e guardou ela lá dentro. Mandou bem demais. Muita comemoração ali no banco. Guilani. Agora com a vantagem. Fica mais tranquilo o jogo. Demorou. Mas está lá. Está no placar. Sai o primeiro gol da partida. A bola troca de lado. A bola troca de lado. Chaca com a bola. Chegou pra fazer. A quem barrou. Ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani. Essa bola ia entrar. Vem a batida do escanteio na área. Retoma. Afasta o perigo. Grimaldo. Frio. Desarma dentro da área. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados. Segundo tempo. Não toca mal. Dá de graça. Ô, meu filho. Olha só. É praticamente um convite para ser atacado. Retranca forte. E tentar o contra-ataque. É agora. Para ampliar. Fecha o gol e não entra. Carrega. Procura uma opção. Não sai o ataque. A bola é da defesa. Passa como quer e vai embora. Afasta o goleiro. Afasta o perigo. Que chance. Que chance. Gol. Para ampliar. Na reta final do jogo. São dois gols de diferença. A repetição do gol, mano a mano, oportunista Caio. Teve tranquilidade e mostrou frieza nesse gol. Não era lance para perder mesmo. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Arbitragem pede. Mais um minuto para ser jogado. Queita. Vai avançando com a bola. Termina o jogo com muita vaia na arquibancada Caio. Torcedor não se esquece daquele cartão vermelho Caio. Eles não aceitaram até agora. Principalmente diante do resultado. Torcedor acaba tendo essa sensação de injustiça. De frustração. É aquele lado da paixão mesmo do torcedor. Olho no destaque da partida. Caioba gostei. Eu gostei da partida dele hoje. Vilani marcou um gol. E ajudou bastante o time a conseguir essa vitória.